E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje pra cá, se vocês não viram o último vídeo, eu trouxe uma caçadora de fantasmas aqui pra casa. Na continuação a gente tava testando alguns equipamentos, pra cá vocês não sabem, ela trouxe vários equipamentos que inclusive eu não tenho nenhum. Não sei qual que você tem, você deve ter esse. Ah, todo mundo tem esse, né? Na verdade, todo mundo tem. Mas tô aqui com essa presente, pra ver um outro vídeo já, né? Galera, eu sou a Chames, eu também faço investigação sobrenatural, né? O meu lado vai pro lado mais espiritual e o que que é o meu objetivo? É provar que existem espíritos através de equipamentos, né? Então, eu tenho esses equipamentos, né? Que vieram dos Estados Unidos. Lá realmente eles são pioneiros, né? Pioneiros, né? Tem um equipamento mais lindo que o outro, né? Mas como custa, né? Um gosto e custa, hein? A gente vai tentando adquirir aos poucos, né? Então pessoal, já clica no botão de gostei, se inscreve no canal, é bem importante essa avaliação de vocês. Eu sempre tô tentando trazer coisas diferentes aqui pro canal. Eu resolvi chamar ela porque ela sou eu mulher, basicamente. Agora a gente entende. Pra quem não entendeu, volta um vídeo que vai entender o que que a gente tá falando. Agora entendeu, né? Mas vamos lá, agora eu deixo o vídeo com você. Não sei qual que você quer começar, o que que você quer fazer primeiro. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês os equipamentos primeiro, né? Mostrar o que que é cada um aqui. Primeiro, você conhece o K2, né? Que ele é um medidor eletromagnético. Eu particularmente, pessoal, eu não uso mais o K2. Eu particularmente no K2 eu não acredito, desculpa. Por quê? Porque o K2 ele é muito sensível. É falho, e ele é falho também. Se você pegar a mão tremendo, ele já vai no vermelho. Daí, ah, né? Entendeu onde a pessoa já... Então eu optei por um equipamento digital. Tá? Por exemplo, esse aqui é o Metec. Faz uma leitura em números. Então assim, a gente consegue saber a quantidade energética em números, né? Então aqui em cima eu tenho magnético e aqui elétrico. Isso aqui serve como? Tipo, você vai apontando pros lugares ou ele pega... É, ele vai mostrar. Já aconteceu de fazer lá no canal, de eu falar assim, você pode falar comigo a partir desse equipamento? Daí ele vai aparecer nos números. Eu fiz isso no cemitério aqui de Curitiba e ele falou comigo por esse. Aí eu tenho aqui, pessoal, esse aqui também é da... Ó. O que é isso? Isso aí é pintor. Já aconteceu. Estou na mão lá em cima ou foi só eu? Eu escutei. Eu escutei também. Parece que alguém arrastou alguma coisa, né? Meus pais, eles estão ali fora ali, eu deixei ali, ó. Ó, o pai e a mãe estão ali. Conta dos barulhos, a gente quer que é uma casa mais silenciosa. Então eu dei uma expulsadinha. Desculpa pelo frio, mãe. Não tem problema, a gente tá aqui agasalhado. Deixa eu mostrar isso aqui primeiro, que eu vou deixar isso aqui por último, porque eu sei que você tá mais curioso. É, na verdade, eu ia comprar. Só que tá vindo outra coisa que eu comprei de fora. Eu falei, não, vou fazer uns testes. Mas esse aqui vale a pena, mãe. Vale? Vale, vale muito a pena. Esse aqui, pessoal, se chama Melmere. Depois que você tem esse, você nunca mais, não desprezando o K2, né? Mas você nunca mais vai querer ver o K2 na tua frente, tá? Porque, na verdade, pessoal... Deixa eu colocar aqui que não vai ficar gritando. Porque, assim, as pessoas, elas veem o K2, elas veem aquele monte de luz acendendo, eles ficam maravilhados com a luz, né? Mas, assim, quando a gente quer ter uma precisão do espírito, a gente quer um equipamento que realmente leve um pouco mais a sério, né? E esse cara aqui, por exemplo, ele é um sensor. Se eu passar por aqui, ó. Ah, entendi. Ele vai evoluindo. Em qual parte, mais ou menos, tipo... Nessa aqui ou nessa outra aqui? Essa aqui. Ah, quando chega muito, ele... Então, aqui embaixo ele mede temperatura e aqui em cima, magnético. Que legal esse aqui, né? Aí, quando ele chega bem, tipo, próximo, mas ele... Começa a pitar. Se o lugar estiver gelado também, começar a ficar gelado, ele começa a pitar também. E ele, em tempo real, ele mede a temperatura também daí. Isso, falta 21 graus agora. Aí, esse aqui é um pouco... Se você está num local, por exemplo, que você não quer chamar atenção, porque esses negócios aqui chamam atenção, né? O barulho, por exemplo, já deixa as pessoas, né? Mas você quer fazer um negócio meio, né? Que não chame atenção. Esse aqui é o famoso Hulk. Ele também é um medidor eletromagnético, né? Tem alguma coisa de eletricidade aqui? Acho que aqui tem uma tomada aqui. Não, mas acho que tomada não vai emitir. Vem cá, micro-ondas. Ó, põe bem pertinho do seu lugar. Da hora, legal. E esse cara aqui também é um equipamento muito usado em canais americanos, né? Ghost Hunters, Ghost Adventures. Ele é bem profissional mesmo. Então, assim, é muito raro eu ver ele apitar por qualquer coisa, sabe? Não pega qualquer coisa. Ele é bem blindado, né? Ele é um 5 em 1, esse aqui. Porque ele tem temperatura magnético, esse azul. Ó, ele tem até o arco-íris do K2 aqui embaixo. Ele vai evoluindo a luz, né? Essa parte de baixo, por exemplo, se eu tivesse esse aqui lá em cima, com aquele barulho... Ah, ele ia vibrar. Ele ia vibrar. E aí dá pra sentir. Aquele barulho que a gente acabou de escutar. Entendi. E ele também mede pressão do ar e umidade. Spirit Box também, você já tem um, né? Você tem o SB7, né? É. E esse aqui é o meu Ghost Box. Tá. Esse Spirit Box aqui, é o diferencial dele que ele... Você pode gravar... S Box. Em cartão de memória. E aí faz a mesma leitura, né? Uhum. Eu vou deixar um pouco ligado aqui, pessoal. Pra chamar mesmo, tá? Tá. Que se tiver algum escondido atrás da porta, da cortina, eles vão ter que aparecer agora porque eu cheguei aqui. Eu só tenho uma coisa pra te dizer. Se você tiver esse equipamento, você vai ter que pedir um patrocínio de bateria. É muito... É um por investigação. Caramba. Se você for numa casa que tem muita atividade... Teve uma vez, eu fiz uma live de investigação, ele durou 40 minutos. Nossa. Você vai ver um barulho, hein? Que forte. É, ele não para de apitar esse negócio. Traz ele. Então, esse aqui é o famoso RainPod. A diferença dele é que, assim, ele solta um campo eletromagnético. Não é igual a gente detectar um campo eletromagnético, né? Então, qualquer coisa que passar aqui, ele vai detectar. Qualquer coisa que passar aqui envolve... Todos esses fazem a mesma função ou não? Esses três? É. Magnético, 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 magnético. Ah, porque é... Sensor, né? Aham. Então, às vezes, você tá falando com o espírito, né? E daí ele tá fazendo só o verdinho, por exemplo. Eu falo assim, se você tá aqui, você vai até o azul, daí ele vai... Entendi. ... até o azul. É bem legal. Existe, às vezes, uma conversa inteligente, sabe? Isso que é bacana. Ela montou já todos os equipamentos aqui. E, basicamente, tá aqui, ó. O Carol tá mexendo os braços. Ele tá lento. Então, se a gente achar algo que não seja nenhum de nós aqui em cinco, né? Aham. A perna tá... Tá torta. Tá arrumada, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá. O que a gente pensou em fazer, né? É. Como a gente tem muito detector, então, deixar em alguns cômodos, porque se apitar... Tem um na escada, João. A gente colocou um na escada, a gente tem mais dois aqui, né? Aquele da escada, depois a gente coloca lá naquela... na cama lá que tá... Uhum. Pode ser. Vamos lá, então? Bora. Bora? Podem pegar cada um aí. Você vai me avisando se por acaso... der alguma coisa aí. Pode, então, eu dou lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu posso andar por aqui, não sei. Aqui, ó. Se por acaso alguma coisa encostar, ele vai... Eu vou deixar no meio aqui, ó, tá? Você pediu licença aí? Uhum. Eu acho que eu tô morto, porque eu passei perto e não fez nada. O de baixo amarelo? É, o do meu. Ah, deixa eu deixar ele no magnético. Ó, 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 ó. Tem algo aqui. Você viu? Você viu? Não, não, né? Não, pegou duas pessoas atrás. Tinha uma pessoa atrás de você. Tinha uma pessoa atrás da Carol. Deixa eu erguer aqui de novo. Eu erguei. Deixa eu ver, eu vou passar. Paulinho, normal? Não, não, não. Não, Paulo, ele é melhor estar aqui na porta. Passou lá, ó. É. Passou pra lá, ó. Passou pra lá. Quer acender as luzes? Ou não? Não, não precisa. Ele vai... Olha lá. Ah, eu acho que a câmera não pegou, mas pegou uma coisa atrás de você, velho. Eu vi, eu vi. Tinha duas pernas, não era só ele. Vai lá, Paulinho, ali no meio. O que é isso? O meu tá pintando também. É o que é da Carol. Temperatura. É uma temperatura. Ah, que susto. Tá, vamos fazer assim, gente. Ah, tem um teto. Tem um teto. Tem ali no teto. É, 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 é a minha mão, Paulinho. A outra, a outra mão, a outra mão. Você tá tocando nele. Tá no teto. Não, mas é ali, ó. Lá na luz. Entra, dá lá. É. Lá na luz. Vê se tá ligado. Saiu indo ou não? Não. Tá ligado. Tá lá. Caralho, pior que tem uma pessoa ali, velho. Saiu. Sumiu. Sumiu. Talvez lá. Ah, Carol, normal. Ai, olha aquele lá. Nossa, tá louquinho esse, mano. Tchau, eu vou bancar. Não, ele tá aqui fora. Não, ele tá... Ele tá... Aonde? Em qual lugar? Ele tá aqui, ó. Então ficou... Ó, o dela pintou os dois, ó. Ele tá no canto. Espírita adora canto. Nunca vi. Não, ele tá no canto que a Mari tá, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Nossa, tá aqui, ó. Não, ele tá aqui, ó. Tá aqui na parede, ó. Ele tá aqui, nessa parede. Nessa parede que ela falou, mano. Nessa parede aqui, ó. Não, ele tá ali, ó. Entre as duas. Ó. Ele tá entre as duas ali. Eu vou mudar aqui só pra vocês verem como é que é, ó. A leitura. Ó, lá no teto de novo. Passou aí, ó. Você quer trazer aquele vermelhinho? Tá da escada. Vou ver se tá. Você gosta aqui, olha. Olha o desenho, eu nunca vi assim, grandão desse jeito. Olha, não tem uma forma humanóide, né? É uma forma rabiscada. E, tipo, ó. Isso que eu ia falar, a gente tem, eu não sei a sua opinião, mas a gente tem muito equipamento próximo um do outro. Isso não pode interferir, não? Não. Às vezes não. Não, porque lá tava ligado na mesa e tava quietinho, né? Olha o que eu vou deixar. Faz o seguinte, amor. Deixa um no corredor ali, ó. Segura aqui pra mim. Deixa um no corredor ali. Olha lá, ó. Tá pitando, ó. É isso. Caraca. Você viu na luz? Olha lá no teto, no teto de novo, ó. Olha lá o da Mara. Ali, ó. É. Ele tá fazendo barulhamento. É, tá bem forte aí. Opa, aqui, ó. Henrique, Henrique. Oi? Aqui, ó. Tá na frente da Mara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver a gente. Ah, a câmera é investida. Olha lá. É massa, hein. Eu senti alguma coisa aqui na minha perna. Tipo, um vento, assim, gelado. O barulho. O barulho tá pegando. Olha, ele ainda tá dando um pico. Você pode ir até o rosa pra mim, por favor? Caramba, cara. Como é que estamos aqui? Agora sumiu. Sumiu. Tá sem nada. Tava dando bastante ele no teto ali. No teto, né? Você deixou o outro lá ou não? Olha. Não dá pra ver. Opa, opa. É, a Mara. Foi nela. Ela tá invertida, a câmera? É, ela é invertida. Não, ela me pegou. Mas quando eu puxei pra cá, tava aqui, ó. Como se estivesse naquele canto. Nada, né? Vamos andar. Deu nada? Não. Estranho, né? Olha, o meu não tá de pintar aqui. E aí? Eu vou tentar ver se a gente acha o cara. Essa aqui você tem uma, né? Tem, ó. Tem assim. Essa aqui eu uso com a antena. Opa. Você tem a... Alá, alá. No meio ali, ó. Aqui, ó. Sai daí, sai daí pra mim. Deu pico. Deu pico de alguma coisa aqui, ó. De quê? Que que é isso? Calor? Alguma coisa passou ali. Quando ele apita em cima, que é o sensor, é... Ali, de eletromagnético. Ou um gato. Alguma coisa passou por ali. O gato não tá. Não, vou até fechar. Passe na frente do equipamento. As pessoas falam assim, ah, mas quando fulano tava sozinho, funcionou. Tem alguma coisa aqui, ó. Mas às vezes tem tanta energia nossa, que ele não... Henrique, Henrique. Não faz? Aqui, ó. Tá pegando, ó. É. Tá bem bonito. É. É como se você estivesse sentado na estante, ó. Tá vendo, ó. O acentuou e o joelho aqui, ó. A câmera tá investida aqui, pessoal. Então pra esse lado, é pro outro lado, tá? Ó, tá vendo que o... Agora perdeu a forma. Mas tá ali. Sumiu. Tá, mas eu acabei de colocar. Aham. Você não viu o que o Speedbox falou? Ela abriu o Speedbox aqui. Eu achei que ela... Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos focar em um equipamento só. Aqui. Ela tá ligando o negócio. Mas acabou de apitar ali, ó. Acabou de falar. Você vai vendo o bagulho aqui. É, falou no Speedbox. Você vai ver. Ou talvez ele tá se manifestando lá. Ó, pessoal. E o passo aqui, ó. Ele pega, ó. Tá vendo? Só que aquele lá, não tem ninguém lá, velho. Nossa. Ó lá. Olha aí. Ah, mas é a boneca, mano. Que susto. Tá, mas ele pega a forma ou ele pega calor? Ele pega a forma, não. Ele pega a forma. Nossa, que susto, Paulinho. Tá, mas por quê? Calma aí. É porque tem uma boneca ali, né, mano? Tá, mas não tá pegando mais ela. É porque tá escura, eu acho. Ó, calma aí. Vou atualizar. Tá, mano. É ali a boneca. Vê se não é boneca aqui, ó. Tá, então teoricamente ele também... Não, ele pega formas humanoides. Teoricamente, então, ele vai pegar o manequim também. Hã? Ele vai pegar a forma do boneco. Sim, ele vai pegar. E o manequim? Também é um pai humano. Tá, mas o manequim não pegou. Talvez porque esteja um pouco escuro aqui. Onde você está? Olha lá, tá travado. Gente, eu nunca vi tanta atividade. Não preciso ser casa abandonada pra ter atividade. Nunca vi tanta atividade. Flagrei alguma coisa nessa porta. O quê? Tô na sua porta. Tô na sua porta. Tô bem no chão. Ó, tô bem no chão agora, por favor. Onde você está? Não entendi. Você pode repetir pra mim, por gentileza? E qual cômodo você está aqui em casa? Eu gostaria de falar com o espírito que apareceu aqui na porta. Esse equipamento, ele é capaz de captar sua voz. Você pode conversar com a gente? Você é ouve ou mulher? É? Você pode repetir pra nós? Você está no quarto dos bonecos? Eu ri. Ó. Calma aí. Respondeu. Respondeu. Ó. Ó, pessoal. Não tem nada na nossa mão. Tá ficando sozinho. Tá respondendo nossas perguntas. Paulinho, larga disso aí, velho. Tá aqui, mano. Você pode passar naquele aparelho vermelho pra mim, por favor? Conhece alguém daqui? Você sabe o nome das pessoas que estão aqui? Dormiu. Dormiu? Dormiu? É, dormiu. Olha aí, gente. Porque tem muita manifestação nessa casa. Tá pior que casa abandonada. Vou falar bem a verdade. Vamos deixar esse aqui no teu quarto. Opa. O que que significa a luz vermelha? Sensor. Tá captando alguma coisa ali. Pessoal fala que é um vulto negro. Eu tô aqui. Ó. O que que é aquela luzinha do lado? Então. É... Olha lá, tá captando alguma coisa. Às vezes, o pessoal fala que essa luzinha vermelha, ele é capaz de captar o vulto negro. Olha lá, tá dando piso. Olha lá. Tá dando atividade ali. É você que está aqui no quarto? Onde você está? Você pode falar o seu nome? Você vai. Você vem. Vamos. Ou sim, onde você está? Você é homem ou mulher? Eu sou homem. Eu sou homem? Você é novo ou idoso? O que foi? O que foi, pipoca? Nossa, ela ficou com o que... Ela travou aqui na frente da porta. Tô aqui do lado? Morreu alguém aqui nessa casa? Olha lá. Sai daí, Paulinho. Vamos falar pra você. Se eu chego perto, perto, ele não apinta. Tem que chegar muito próximo disso aqui, pessoal, pra vocês entenderam? Tem que chegar bem perto. E outra, não é esse tipo... E olha, não chega no vermelho. E outra, que nem é esse tipo de luz que está acendendo, né? Deixa eu ver se é no espelho. Pegou de novo. Não estou tocando nada, hein? Eu tinha que tocar na antena pra ele fazer essas luzes, tá, pessoal? Espírito? Espio, espírito. Espio. Sem contar que isso é um espelho também. É uma palavra parecida. Você... Isso daqui é um portal? Aonde você está? Tem alguma coisa ali, ó. O que foi, pipoca? O que você está vendo aí? Hã? Põe o equipamento lá. Tira do espelho. É, ele faz um barulho de música quando você chega perto. Chegue próximo desse equipamento. O que que é esse vídeo aí? Alô, tá tudo bem? Fecha a porta. Eu só peço para que o espírito não ataque ninguém aqui da equipe, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você é um espírito bom? Você é um espírito bom? Você é um espírito bom? Sim ou não? Pode falar. As luzes. As luzes? Quer que a gente apague as luzes? Sensor. Você pode chegar aqui no Raypod pra mim, nesse equipamento vermelho? Você pode acender uma das luzes pra mim? E... O que é isso? Essa luz é de sensor de movimento. Gira ela de cabeça pra baixo, vem. Beleza. 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 Você mora aqui há muito tempo? Saiu? Ou saiu? Vem de sério? Falam que o... Já ouvi falar? Que quando você vem Quando você permite o espírito estar naquele lugar Tipo, ele se torna, tipo Da casa, como assim E eu permito que eles Fiquem aqui Você sabe meu nome? Carol? Você pode falar mais nomes pra mim? Henrique? Quem mais tá aqui? Tem uma vozinha ali junto Que tá só de zoeira ali Vocês perceberam? Aham Eu acho que tem um zumbeteiro junto Eu acho que tem um zumbeteiro junto A gente só quer uma comunicação Você pode se aproximar dos aparelhos novamente pra nós? Aí a gente vai embora Você não quer conversar com a gente? Não Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Eu tô com muita falta de ar Eu tô com muita falta de ar Não fala amor, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá te dando sono? A gente começa a sentir dor de cabeça Estômago, sono Ele tá começando a se fazer presente Então ele vai atacar alguém aqui da gente E dá pra perceber que tem um bem debochado mesmo Junto ali no fundinho falando Seu amor? É, seu amor O que foi a pipoca? A cobre Vamos sair Mas eles até foram em outros combos A gente pode de repente tentar Eu até suei, galera Mas obrigado pela participação aí do vídeo E espero que você volte pra fazer algumas coisas Para lá, quando precisar É só chamar a galera Se vocês gostaram, né? Dessa experiência com equipamento Eu digo pra vocês que Eu já fui em tantos lugares abandonados E aqui teve bastante atividade Como se fosse um lugar abandonado Então, como eu falo O espírito, ele não escolhe um lugar Não é só lugar abandonado que vai ter espíritos, né? E aqui sim, aqui tem bastante atividade Como é que faz pro pessoal te achar? Porque você faz outro tipo de trabalho lá O link vai estar aqui na descrição, né? Tem um canal no YouTube Eu faço investigação sobrenatural Eu faço pesquisa Eu vou na casa dos inscritos também Pra fazer comunicação E eu também não sou só focada com sobrenatural Eu faço vlogs Faço exploração Se inscreva aí no meu canal E é isso Tá com sono? Desgastou Energia Desgastou? Tudo certo? Uhum Agora eu volto Tá voltando um pouco Você tá respirando melhor? Eu não consigo ficar Começou a ver a nuca ali Então assim Fecha a porta Risada Eu falei Ah, eles vão querer atacar um de nós Pergunta que saiu antes Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clica no botão de gostei Se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau